Olá, aqui é o Carlei do Rota do Transporte, estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo sobre o mercado de frete das commodities agrícolas. A parte de grão, a gente não teve muita alteração em relação à semana passada. A gente continua com os embarques travados na Bahia, por conta do porto. Há uma expectativa que se libere os carregamentos e as cotas do porto a partir de amanhã ou quarta-feira. Mas, por enquanto, estão todos os portos travados, tem algumas empresas operando no risco, mandando caminhão sem ter agendamento já certo, podendo ser agendado para amanhã, ou para quarta, ou para quinta. Na verdade, não tem nenhuma data certa de agendamento lá na Bahia. Então, o mercado lá está bastante lento, com praticamente pouco produto de grão a ser transportado. Em Goiás, a safra começou, tem algum volume de milho, muito pouco. Como é pouco volume, o frete ainda não reagiu. Os fretes estão baixos, na região do sudoeste goiano, e esse frete não tem atraído muitos caminhões para a região. Como não tem atraído os caminhões, a cadência segue lenta. As empresas gostariam de embarcar nesse preço de frete baixo, um volume maior, mas não estão conseguindo devido ao preço de frete. Só deve aumentar a cadência com a alteração, com a subida dos preços de frete. No Mato Grosso, algumas regiões estão começando a já ter aumentos de frete. Principalmente a região que mais está acolhendo, que já passou dos 20% das áreas de milho colhida, que é a região da 163. Essa semana a gente teve aumentos de frete, para ver se começava a atrair caminhões para a região. Porque se precisar subir a cadência, somente vamos conseguir atender com o aumento de frete. Os fretes ainda estão estáveis, estão em um valor baixo, porque a gente está sem cota para mandar para o porto. Os portos têm reduzido as cotas. Paranaguá e São Francisco têm reduzido pela questão climática. Está chovendo muito e não consegue carregar os navios. Reduziu as cotas. Santos continua o problema dos estivadores da greve. Então a greve, ela provavelmente vai ser resolvida hoje ainda, segunda-feira. Só que aí também tem o problema da descarga lá, se chover. Se chover também começa a atrasar. Então já tem muito produto atrasado para ir para Santos. E se chover, piora o carregamento do navio e vai represando ainda mais esses carregamentos no interior. Então não deve abrir muita coisa essa semana para Santos. Nem para Rondonópolis, que vai do trem, porque o que já está em trânsito, se as cotas de carregamento do navio foram reduzidas, o que está em trânsito deve cobrir essa semana. A partir da semana que vem, a gente tendo essa parte climática de carregamento de navio solucionado, tanto em Pará como em Paranaguá, São Francisco, como em Santos, a gente deve ter um aumento nos carregamentos do interior. O Porto de Tubarão também está lento. São poucas cotas liberadas para Araguari e Uberlândia, para o Triângulo Mineiro. Então o mercado, de um modo geral, ele está lento. Mas a pressão de frete para algumas rotas já começa a existir. Quem precisar movimentar ainda essa semana um fluxo maior vai ter que pagar um frete maior. Principalmente o nível do mercado interno já subiu. A gente já teve reajustes de frete. Na verdade foram adequações, porque a cadência não estava sendo cumprida, porque o preço de frete realmente estava abaixo até do mercado, que já não está muito alto. Mas quem precisar movimentar a partir do final dessa semana e semana que vem, vai ter que começar a pagar um preço de frete para os grãos maior que essa semana agora. A gente já começa a entrar num ritmo de safra. A gente já tem milho em sorriso sendo jogado para fora dos armazéns. Então os armazéns já não estão mais cabendo à produção que vem da lavoura e já tem milho sendo jogado nas piscinas. É normal para o Mato Grosso. Nessa época do ano não é nada fora do planejado, muito fora. Mas com esse milho fora do armazén, já começa a ter uma tendência a pressionar pelos embarques. Para que esse milho não se mantenha por muito tempo fora do armazén. E essa pressão pode ocasionar uma mudança no mercado de frete. Essa semana eu não acredito muito. A gente deve ter uma pressão maior a partir do final de semana ou da semana que vem, caso abra as cotas de porto para movimentação. Se as cotas no porto não abrirem, a gente continua com o mercado lento e calmo. Falando agora um pouco do mercado de fertilizantes, O mercado de fertilizantes na semana passada deu uma segurada nos volumes. Era final de mês, algumas empresas estavam fazendo conferência de estoque e acabaram reduzindo as transferências para as fábricas. Os fobos continuaram embarcando direto para as fazendas, direto para o produtor, mas dá um volume ainda baixo, principalmente da região de Paranaguá. Essa semana aumentou um pouco o volume e pela parada, pela redução de cotas no porto, pela dificuldade de carregar navios, represou os carregamentos de grão no interior, está faltando caminhão em Paranaguá. Isso ainda não refletiu nos preços de frete. Os fretes continuam baixos, como na semana passada, que a gente teve uma queda no mercado, e eles continuam aumentando. Se começar a aumentar o fluxo de carregamento e a cadência não responder, com certeza a gente vai ter novos aumentos nesses preços de frete. Rondonópolis continua carregando, Rondonópolis, Paulínia tem aumentado a cadência com a liberação dos carregamentos direto para o produtor. O mercado estava meio truncado, principalmente de Super Simples, porque é uma questão mercadológica com outros produtos substitutos, e o mercado de Super Simples estava um pouco travado, que é o principal produto que sai de Paulínia para o Mato Grosso. E o mercado vem solucionando isso aí, vem fazendo os volumes, vem comprando, e já vem direcionando os carregamentos. Então, com certeza, a partir dessa semana, semana que vem, os fluxos para o Mato Grosso devem aumentar de Paulínia, e com isso os preços de frete devem ficar um pouco pressionados. A gente está com pouco volume de produto para Santos, direto de caminhão, então o volume de caminhão em Paulínia hoje é bastante escasso. E só vai melhorar a hora que o Porto de Santos resolver a questão, tanto da greve como da descarga de navio, e aumentar o fluxo de carregamento rodoviário para o Porto. E aí, com certeza, esses caminhões, para retornar para o Mato Grosso, vão carregar o fertilizante em Paulínia e vão aumentar o fluxo de caminhão. Mas, por hora, o mercado está travado. Um outro mercado travado é o mercado de Candeias. Com a interrupção, já faz algumas semanas, do Porto de Aratu de receber produto, portanto, fica escassos os caminhões na região de Salvador, e com isso dificulta as movimentações de fertilizante para o Oeste Baiano, principalmente para o Oeste Baiano. A partir da semana, melhorando a oferta de produto no interior para o Porto, as cadências vão começar a ser cumpridas, e a gente deve ter aí uma maior agilidade na movimentação desse fertilizante. Nesse momento, tem um volume considerável liberado, e esse volume tende a aumentar pela época do ano. Santarém tem movimentado pouco pelo mesmo motivo. Não tem produto subindo para o Porto, principalmente para o Porto da Cargill, em Santarém, e essa dificuldade de subir caminhões para o Porto é transferida para o fertilizante. Então, pouca oferta de caminhão para carregar o adubo em Santarém, o que tem dificultado bastante as retiradas de produto e tem atrasado todas as movimentações de fertilizantes de Santarém para o interior do Mato Grosso. Bom, no mercado de algodão, de pluma de algodão, o cenário é de mercado lento. A gente tem pouco produto ainda para movimentar. A safra nova começa a ser colhida na Bahia, semana passada já teve um volume maior. No Mato Grosso essa semana também começou a colher, mas volumes muito pequenos, mais na região oeste do estado. A gente não tem um fluxo grande de colheita. E depois demora mais ou menos uns 20 a 30 dias entre o beneficiamento e a liberação dos lotes para carregamento. A gente acredita que a movimentação grossa de algodão, de volume de algodão, é somente a partir de agosto. No momento, a gente tem feito movimentação de produto para o mercado interno e pouca coisa para a exportação. Os frestos de frete começam a ser contaminados pelo frete de milho, mas como o mercado de milho também está lento, esses caminhões acabam sobrando para carregar algodão num preço de frete relativamente baixo e estável. Então, o mercado de algodão continua lento em todos os lugares do Brasil e deve começar realmente a fazer um movimento de algodão, a pressionar frete, até somente a partir do mês de agosto. Por hora, a gente não tem muito volume para justificar uma pressão e aumento nos preços de frete. Só mesmo quando os fretes de milho forem mexer nesse mercado de algodão. Bom, para essa semana é isso. Vou pedir a vocês, quem quiser, entre no site e se cadastre lá para receber as nossas atualizações de mercado, tanto de vídeo como escrito, das movimentações do mercado de frete, principalmente do frete de comodice agrícola. E quem gostou do vídeo, achou que foi útil, dá um ok aí, dá um gostei. Quem não gostou, dá um não gostei aí e deixa um comentário, ajude a gente aí a melhorar no que a gente puder aí para passar cada vez mais informações mais assertivas aí para o mercado, para vocês. Dependa um pouco da ajuda de vocês aí para melhorar aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.